Trabalhando essa bola rumo a quadra ofensiva, troca de passes rápidas, vem equipe que joga em casa, inversão e o chute pro gol! Gol! Gui Canhoto! É do São Lourenço! Inversão de uma ala a outra num passe diagonal e deu muito certo, olha só como a marcação fica atrapalhadaça. O Gui chega batendo e a bola passa entre as pernas do Jacaré. O primeiro do jogo, Paulinho! Qualidade de passe na troca da equipe do São Lourenço. Primeira bola do Serjão pro Teixeira. Aí o Teixeira de primeiro. E a bola foi pra fora. Cobrança rapidíssima. O São Lourenço tem essa rapidez! Gol! Churrasco! É do São Lourenço! Eu falava da rapidez e o benefício é bola na rede. Quando bem construído dá nisso aí, Paulinho! Bem demais o Churrasco, bem demais o Leozinho que fez o domínio e assistência pro Churrasco. Pegou a equipe do Brasilia desprevenido, né? Aquilo que a gente falou, a equipe do São Lourenço tá mais ligada no jogo, tá acertando mais os passes. Não era um passo fácil pro... A página da empresa, hein? Isso é bom sinal. Caio Torres, lançamento à frente, Guimarques, tem espaço, prende, toca atrás! Que golaço! Gol de Xuxa! É do Brasília! Acerta uma pancada espetacular! Se liga aí! Na gaveta do Serjão pra colocar fogo no jogo! Pra mostrar que o Brasília tá vivo! Um gol espetacular, Paulinho! Que golaço!